Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, se você for novo aqui no meu canal não se esquece de clicar aqui embaixo pra se inscrever e também ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu estiver postando um vídeo novo. Pelo cenário, vocês estão vendo, eu continuo em São Paulo, mas tô me esforçando pra conseguir trazer um vídeo pra vocês, além disso também tô meio resfriado hoje. Mas hoje finalmente tô trazendo um vídeo que a galera sempre pediu e eu sempre falei que era impossível, que é um time acessível pra jogar na Master Aberta, na Liga de Cracudo mesmo. E esse time aí, por que eu tô falando que é acessível? Esse time é os três pokémons que tiveram no último dia da comunidade do ano passado. O CD que é unificado todos os dias da comunidade, então eu montei esses três pokémons com uma tarde de farm, que foi durante o CD de 2020. Eu só farmei no final do ano, montei esses pokémons, peguei o XL e upei eles, e na verdade eu fiz eles pra passar de level pro level 47, ou do 47 pro 48, não me lembro. Porque você precisa botar três pokémons em level 50, um farm e o XL no CD, upei esses pokémons, uma tarde de farm e fiz o time, só isso, super acessível. Enquanto tem gente que tá jogando com três lendários que ele gastou 500 reais pra fazer, e não sei quantos meses de raid, não sei o que. É um time super acessível, e na verdade era realmente esse desafio pra brincar, usar os três pokémons que eu peguei no level 50, e eu tô usando aí o Garadus, o Gengar e o Hyperion. O que você precisa lembrar é que o Gengar, ele dá muito dano no Bola Sombria, ele tem mais ataque do que o Giratina Origem, então ele dá muito dano. E o meu Hyperion, ele tá de terremoto, eu sei que teoricamente o certo seria surf, e a galera costuma usar com surf nessa liga, mas eu tava de terremoto porque quando eu entrei, tava com esse ataque, eu mantive, e às vezes até funcionou, até foi bom às vezes, vou mostrar pra vocês. Mas esse time meio que eu não tenho safe switch, eu basicamente sempre mantenho o Garadus lead, independente do que tá acontecendo, e eu só não vou deixar o adversário ter vantagem de escudos, porque se eu perder no lead, provavelmente o meu adversário vai tá com o mesmo coitado de escudo que eu, e pouca vida. E aí eu vou farmar de Gengar, essa é a ideia, e o Gengar vai meter a porrada no que tiver no back, essa é a ideia do time. Se pegar meu metal, aí tem que trocar, tem que tacar Repairior, tem que shieldar, super power, é complicado. Mas a ideia do time é isso, o Gengar vai vir, vai farmar o lead, que provavelmente eu vou perder, e regaça, vambora. Vou dar o play aqui, é um time finalmente muito acessível, se você falar que não é acessível, vai tomar porra, aí também tá de sacanagem, aí você quer usar gold dunk na Master, né? Vambora, vou dar o play e... vamos pras partidas, não tem lendário nenhum, time de graça, vou mostrar aí umas plays minhas, eu joguei tudo isso na live, e vão ser os erros, os acertos, eu comecei de brincadeira, e depois eu vi que não é muito certo esse time. Ah, chope, lead bem, lead bom, lead bom. Vou dizer que bem favorável, mas não é. O cara botou meu metal, e aí eu respondi com o Gengar, porque é o meu closer. Não vou tacar Repairior no meu metal que ele colocou, porque aí o Gengar, teoricamente eu posso tomar um deslize de pedra, e agora eu dou uma bola sombria que eu dou uma arregaçada nele. Essa é a ideia, eu dou mais nada do que o Giratina, só que aí, mano, o cara achou do bola sombria, eu falei, caraca. Não imaginei que esse cara fosse chudar. Aí eu falei, tá, vou chudar primeiro, vou dar outra bola sombria, o cara não vai chudar duas vezes assim, né? Dei o bola sombria. Falei, tá bom, o cara não vai chudar duas vezes, ele é louco. E o cara era louco sim, ele deu o bola sombria, ele chudou duas vezes, eu não acreditei nisso. Aí nessa situação não tem mais por que eu gastar escudo, infelizmente vou ter que vender Repairior e farmar. Mano, não imaginei que o cara fosse gastar dois escudos assim em bola sombria. É mais contra um Gengar. Vem de Repairior e vamos pro farmdown aí, só que eu vou ter que chudar um superpoder, na verdade, né? Tem que chudar. Então tá bem ruim aí, porque o cara era louco e chudava tudo, não imaginei que aconteceria isso. E aí ele veio com o Groundor, e aí, olha o que eu vou fazer. Olha aí. Vou dar o terremoto. Ai, que bom que você tá dando terremoto. Não, porque surfar era super eficaz, né, cara? E aí eu dava dois surfar e eu tinha matado ele. Mas ele deu um porradão e vim de Galilus. E aí é muito bom, porque o Groundor não vai fazer nada em mim. E... Vou pro farmdown. Travou, jogo bom. Tomei mais um. Já tô com pouquinha vida. E o problema é que o meu metal ainda tá vivo, né, cara? E eu não vou poder brincar com esse meu metal. Vou ter que dar o ataque nele. Farmei um pouquinho. Bum, mandei. E aí, você vai ver o meu erro exatamente agora, que teoricamente eu achei que era um acerto. Eu fui pro mastigado aí pensando que eu podia dar um debuff e porque daria mais dano. Só que você vai entender porque eu cheguei pro Aqua Tail, você vai ver. Vem aí. E botei o Repairio de volta, só pra dar dano no rápido. E novamente, mano, se eu tivesse de surfar, talvez chegasse aí. Ele vai dar o quê? Poder da Terra. Beleza. Arregaço. E aí, olha agora. Olha lá, eu quase no Aqua Tail. Talvez se eu tivesse dado Aqua Tail antes, eu poderia ter chegado no segundo agora e mataria. Beleza, peguei de Alga. E é o lead ruim, mas eu vou manter. Não tenho o que fazer. Vou manter. Eu vou perder esse lead, mas depois eu quero farmar de Gengar. Fui pro mastigado. O que vocês têm que lembrar é o seguinte. O de Alga, ele só vai te dar dano no Trovão ou no Meteoro Dragão. E ele não vai tacar Trovão e Meteoro Dragão. Ele não vai tacar. Ele vai dar Cabeça de Ferro, que dá dano neutro. Dano resistido, né? Porque você é água. E aí, como ele tava debufado, eu dei o Aqua Tail mesmo pra dar um porradão na cara dele. E aí, ele chutou duas vezes. Eu não imaginei que eu ia ter um louco desse que chutava duas vezes. E aí, tá bom. Ele tá com 100 de energia, mas eu vou vir de Gengar e vou dar farm down. E aí, eu vou gastar os dois escudos. E aí, eu vou sair com uma energia absurda. Vou dar uma bola sombria do que vier. Vambora. Tem o que fazer. Estuda tudo, né? Gengar é papelzinho. Se o de Alga atacar o ataque junto com você, junto com seu mastigado, você sabe que é a cabeça de ferro. Só lembrando isso. E é resistida. Parlei pra caramba. E o cara veio com o Garchomp. Dei uma farmadinha e fui dar o Bola Sombria. Só que na hora que fui dar o Bola Sombria, ele botou a fada dele, que era Silvio. Nem era Togekiss. Achei esquisito. Já tomou-lhe o Bola Sombria na boca. Veio de Ripério. Ó, deixei o Bola Sombria guardado. Por que eu deixei o Bola Sombria guardado? Porque o Gengar tem um ataque muito alto. Lógico que tem uns pokémons na marcha que ganham dele. Então, é sempre bom você deixar um ataque carregado pra você, pum, vir e ganhar o CMP. Só que o Garchomp tem o mesmo ataque do Gengar. Então, é um pouco de sorte aí. E aí, vem de Ripério. Ainda bem que não era Togekiss. Se tivesse Togekiss, eu ia ter que manter. Porque o Ripério farmou. E já mandei o Terremoto, que é um porradão na cara dele. Lógico, o Terremoto dá mais do que esse Surf aí, né? E aí, olha ele. Ele vai ter que chegar a 2. Com a vida que ele tá. E eu tinha guardado Bola Sombria, lembra? Que eu falei? Mas mesmo assim, eu não vou dar uma Bola Sombria. Porque eu fiquei com medo de dar um mole nessa partida. E aí, dei o Soco Sombrio. Porque era a minha primeira vitória com esse time. E eu achei que era o time meme. Eu achei que era impossível eu ganhar. E aí, eu comecei a falar. Cara, isso aqui funciona. Então, eu acabei peidando ali. E era a Bola Sombria. Garos com o Mamute. E o Mamute, ele ganha do Garos aí. Enquanto mais escudos rolarem. E o meu time também é muito ruim pro Mamute. Porque o Mamute gera energia muito rápida. Eu não poderia deixar o Mamute com muita vida. Então, eu tenho que estudar aí. Mas vamos usar a mesma estratégia que eu falei. O meu Aquateio chega junto com ele. Essa MP, ele ganha. Infelizmente. Ó. Novamente, ó. MP de novo, ele ganha. Eu vou gastar os dois escudos. Não tem problema. Gastar os dois escudos desde que o Gengar venha farmando depois. E o Gengar sai com muita energia. E aí, eu vou dar o Aquateio. E eu não sei se ele vai estudar. Então, eu não vou carregar tudo. Porque se ele não estudar, eu farro um pouquinho e sai com uma energia. E aí, ele acabou estudando. Então, tudo bem. E agora, ele vai ganhar. Porque é CMP e ele ganha, né? E aí, ele tá com tanta pouca vida. Ele não vai chegar em um carregado. E eu vou conseguir farmar de Gengar. Ó. Perfeito. É a vida ideal pro Gengar farmar. Os dois sem escudo. Então, a bola sombria vai entrar no que ele vier. Viu? Perfeito. Já falta, tipo, um ou dois pra bola sombria. E aí, ele veio de Aivelto. Aí, eu botei o Repair. E essa partida é mamada. Eu tenho que farmar a energia pra tomar um Aivelto. E como eu não tenho escudo, ele vai dar as posições focalizadas. E acabou essa brincadeira. Aí, era uma situação que se eu tivesse escudo, talvez, sei lá, né? E aí, já era. Aí, não tem mais o que fazer. Eu larguei já o telefone. Falei, ah. E aí, eu voltei a achar que o time era meme, né? Porque, pô, eu já joguei três. Já perdi duas, né? Só que a primeira... A primeira, eu fiquei meio encucado. Porque, pô, o cara ficou estudando tudo. Por isso que ele ganhou do meu método. Achei de diferença. Gachou pro lead de novo. Falei, pô. É aquele lead que dá pra brincar legal. Não tive. E eu não vou estudar nada também. Não vou estudar nada. Já tô satisfeito com esse aqui, esse resultado. Já dei mastigadão. E o cara estudou. Falei, nossa, que diferente. Não imaginei que fosse estudar. Já tô satisfeito aí. Mato no peito. Até porque é arriscado isso demais. Estudar um Gachompe. Porque ele sempre beita. Eu não vou estudar nunca. Não vou estudar de novo. E nessa vida, eu tenho certeza que ele vai beitar. E aí, eu já vou dar o Aquateio. Lembrando que eu tô com vontade de escudos. E olha lá. Ganhei o lead com escudo de vantagem. Lembrando que, infelizmente, eu vou dar farm pra ele. E aí, ele veio de Mewtwo. E aí, farmou Mewtwo. Foi foda. Mas tudo bem que eu vou vim de Gengar, né, mano? Apesar de que o Mewtwo também me mata em 1. Tem que estudar tudo aí. Não pode brincar. Qualquer ataque, golpe, psíquico, a minha regaça. Eu acho que esse é o louco do Bola Sombria. E esse louco me deu Bola Sombria que eu não faço sentido por quê? Porque é mais energia. E aí, por sorte, eu tenho o Soco Sombrio. Eu não tenho certeza que o Soco Sombrio mata o meu tio com metade da vida, mas... Dei aí pra ver, ele estudou. Então é a vantagem que é pouquinha energia. Tem que estudar de novo. E agora ele não tem mais escudo, lembra? Ele gastou 1 no negócio. Dei a farmadinha aí, dei o Soco Sombrio e ele pegou no meu metal. Num overfarm um pouco diferente. E aí, olha o que eu vou fazer. Acho que eu sei qual é essa. Aí eu mantive a calma, taquei o Repair no meu metal. Eu taquei um pouco tudo errado, na verdade, né? Mas mesmo assim, ele foi e deu o deslize de pedra no meu Repair. E olha o dano do meu ataque rápido. E ele não me mata, é um super poder. Não mata. Lembrando que eu deixei a energia guardada lá no Gengar, né? Vocês lembram, né? Ele deu o super power, não mata. E aí eu tenho que farm dar. Eu não posso matar. E se eu matar, eu to dando farm pro Mewtwo. Não tem problema. Vim com o Gengar. Farmei mais um. E bola sombria. Agora tranquilo. Agora eu dei bola sombria. Não precisava ter matado aquele meu metal com o Repair. Porque o meu metal seria farm pro Mewtwo. Então eu deixei ele me matar mesmo. E depois eu vou ter nele. Gachop, mais um lead muito favorável. Mostrei pra vocês como era. E eu acho que nessa eu vou tacar uma coateia. Porque no último o cara shieldou. Eu acho que eu tinha mudado isso. Falei, cara, já que o cara shieldou uma mastigada, eu vou dar uma coateia na cara dele. Porque aí depois eu consigo dar uma mastigada. E aí vai entrar a mastigada. E aí ele shieldou. Falei, opa. Novamente, eu não vou shieldar nada aí, mano. Os caras só beitam, mano. Só beitam. E normalmente é poder da terra também o outro ataque dele. Então, tipo, eu não tenho o que ele fazer. Novamente. O cara, na verdade, eu podia ter dado a coateia já. Porque, tipo... Faz, na verdade. E aí o cara foi, botou o meu metal. E eu respondi com o Repair. Fui um pouco lerdo nessa troca. E não sei porque eu botei Repair e não Gengar dessa vez. Até porque eu tô com vontade de escudos. Ele não poderia shieldar duas bolas sombrias. Mas eu vou matar no peito isso aí. E aí o cara me beitou. Aí agora eu vou shieldar. Agora eu vou shieldar. Por que que eu matei no peito? Porque, na verdade, eu queria tirar a... Deixar ele com pouca defesa pra farmar de Gengar depois. Porque, na verdade, eu não queria ter vindo de Repair. E agora eu não preciso shieldar porque eu já shieldei um certo. E olha a energia que eu vou sair, mano. Só que eu comecei a pensar que vai ser ruim porque ele vai vir de garxompo. E eu vou ter que dar um ataque no garxompo, mano. Vamos ver se ele vai vir de garxompo. Eu também não lembro. Mas ficaria muito ruim. E ele vem de garxompo, muito ruim. E aí eu guardei e vim de Gengar. Deixei guardar lá, mano. Dois demolidor de pedra eu não vou atacar. E aí eu vou shieldar. Infelizmente vai ser fosso. Mas eu tenho dois ataques no Repair, ó quase, né? E eu também tenho um no Gardus. E aí ele veio de Kyogre. Eu fui e mandei bola sombria. E olha o que vai acontecer agora, ó. Ó, ele tá em dois. Eu dei o soco sombrio porque eu tinha dois também. Eu quero tirar a vida desse Kyogre. E olha o que eu vou fazer, mano. Olha a minha jogada. Eu vou vir de Gardus. Dei uma chegada na cara dele. Cara, eu não contei na hora. Achei que ele já tinha o carregado. Ele não deu o carregado. Nisso que ele não deu o carregado, eu vim de Gengar. De Gengar, de Repair. Eu snipei o demolidor de pedra na cara dele. Ele ainda tava em choque. Já era Kyogre. E ó, a vida do Gachop tava mortinho. É, agora olhando aqui eu acho que ele não tinha. Ele já podia pro surf. Na hora da live eu achei que tinha. Não prestei atenção, não. Por isso que eu não ouvi de Repair o Insta. Porque senão ele dava um surf e eu morria com dois carregados. E aí eu ganhei o primeiro set. E fiz positivo. Acabei fazendo três, dois aí. Eu cortei isso aí, olha isso aí o tempo de enrolação. E eu comecei a falar, cara, esse time funciona. Não é, não é, baby. Bora, cara. Aí eu falei, cara, dá pra jogar. E eu falei, cara, vou jogar mais um set. Já tô conhecendo o time. Vambora. Gachop de novo o lead. E o cara respondeu com o Topira. Que também é bem ruim pra mim. E o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar um Aquatail nele. Porque o Aquatail dá muito dano no Topira. E aí eu tomo um desliz de pedra. Eu sei que vai tirar muita vida. Mas pelo menos o dano dele do Raptor não existe, né? Eu acho que eu vou tentar pegar o próximo no Repair. Deixa eu ver se eu pego. Peguei agora o desliz de pedra no Repair. Ou seja, ele já tá sem energia e não vai dar dano nenhum. Mas obviamente eu vou ter que shieldar um, mano. Não tem problema. Ele já shieldou um também, ó. Então o que eu faço? Eu vou pro farm dar um tranquilo, calmo. Shieldo um. E eu vou sair com muita energia. Então eu cobrei o escudo dele. Eu peguei o escudo de volta e tô saindo com muita energia. E vamos ver se ele vai vir de Gachompe, né? Vem de Gachompe. Olha o Terremoto. O cara não vai shieldar o Surf. E o Move 7 é Surf. Ele não vai shieldar o Surf. Se for o caso, ele shieldaria o segundo. Não era Surf, né, meu amigo? Aí já era a vida. E aí você viu que ele ficou até parado. Ele falou, que filho da puta, usando Terremoto. Já tô satisfeito com isso aí. Pra ele matar, ele tem que dar poder da terra. Se ele dá força, ele não me mata. Deu força. Tá morto já esse Gachompe. Eu já tô com quase energia pra dar mais um carregado. O cara veio de Metagross e eu dei o Demolidor de Pedra mesmo, sabendo. Porque eu só queria tirar um pouquinho de dano. Tirou um pouquinho de dano. Veio de Gardos, mastigado nele. Ah, não. Aqui eu vou dar Aqua Tail, porque se eu desse mastigado e ele shieldasse, ele poderia me dar Farm Down. Então eu dei Aqua Tail pra obrigar ele a não poder dar Farm Down. Se ele fosse dar o Farm Down, o que ia acontecer? Eu ia chegar no Mastigado. Então... Que barulho é isso aí? Você tá ouvindo barulho? Não sei. Enfim. Cara, o que aconteceu? Ah, eu shieldei porque eu já tinha mastigado. Eu não quis nem mostrar o Gengar pra esse cara. Tava ouvindo um barulho esquisito aqui. Tá, beleza. Peguei o Dialga. Então você viu, eu beitei ali porque se eu desse mastigado, ele podia shieldar e me dar o Farm Down. Então eu beitei pra obrigar ele a não conseguir dar o Farm Down. Só que depois eu acabei falando, cara, eu já tô com tanta energia que eu vou estudar e vou matar e ele nem vai ver o Gengar. Eu usei dois Pokémon só. E aí, beleza. Eu Dialga, dei mastigado nisso. E eu não vou estudar o Dialga porque eu sei que ele não vai dar Trovão, não vai dar Draco Meteoro. Uma cabeça de ferro, resistido. E agora o que acontece? Eu não chego primeiro que ele. E ele deveria saber disso. Então eu dei um Aqua Tail pra ver se eu consigo arrancar o escudo dele. Não era pra arrancar o escudo porque na verdade não mataria, eu acho, né? E aí, Gengar, Farm Down, shield uma vez. É o Cabeça de Ferro, sei lá, pode dar o ataque que ele quiser. E aí, ó, uma matinha. Já tô com aquele Bola Sombria, o cara veio de Groudon. E aí eu falei, vou dar a Bola Sombria. Será que ele vai estudar? Não sei, mano. Nessa partida eu lembrei qual é. Ele não estudou, tá bom. E eu achei que ele ia até o Terremoto e ia beitar. E eu ia pegar no Repairior. Só que não, ele já deu um soco de fogo insta. Falei, ah, então eu não vou estudar. Só que olha o dano que deu isso. Falei, meu Deus. Aí eu voltei de Repairior. É soco de fogo aí? Não, é terremoto? Não sei, não contei aqui. Tá, terremoto, shield eu terremoto. Repairior já tá com energia. Vamos ver o que ele vai responder. E era Togekiss. Olha que beleza. Ele tinha que ter botado Togekiss insta quando eu vi de Repairior, não é verdade? Agora, shield a 1. Toma o próximo, meu amigo. Toma o próximo. Trau. A porrada é muito grande, mano. A demolida de pedra bate muito. Aí, super eficaz. Toma o porradão. Levei mais uma. Vambora. Mewtwo lead. Meio merda. E a questão é a seguinte. Se eu acertar uma chegada, o Mewtwo morre. Só que fala, Mewtwo é papel. Os caras vão shieldar essa porra. Então, eu não shieldei o primeiro. E acho que eu vou baitar esse cara aí. Baita aí, porque é Mewtwo. O cara vai shieldar. Ele não vai deixar um gado de matar ele assim. Isso aí, assim, tranquilo. E o cara não shieldou. Falei, meu Deus, que espécie de psicopata é esse? E aí, ele já deu o ataque dele. Nessa aí, a vida não vale mais a pena shieldar. Infelizmente, eu vou ter que vir de Gengar. Só que nessa vida, eu acho que ele chega em mais um. Esse match, se eu lembro dessa partida, eu fui bem merda. Eu fiquei bem mal de falar, cara, como é que ele não shieldou aquele Aquatail? Ah lá, não consegui, tá vendo? Passou ali agora, mas... Aí, o que acontece? Eu tô com vontade de energia, mas tô com desvantagem de escudos. É uma situação que não pode acontecer. Então, o que ele vai responder? Vem com uma fada, Zacian. Eu falei, cara, que doideira. Veio bola sombria na cara dele. Nem beitei, mano. Eu não tô muito beiteiro, não. E agora eu posso beitar. E a questão é o seguinte, mano. Zacian vai dar aqui ataque em mim. E a da que ele vai dar no Gengar? Vai dar Close Combat? E aí, ele shieldou. E aí, eu shieldei também, porque imagino que pode ser um jogo duro ou um wild charge. Era jogo duro. E aí, ele veio com Dialga e eu respondi o meu Repair. E aí, tá muito ruim, porque... Nesse match aí, é aquele match que ele vai te dar uma cabeça de ferro e tu vai morrer. Então, foi exatamente aquele escudo do Mewtwo que me deixou de desvantagem de energia. E se você não sabe, se você... Esse match certinho aqui, o Repairio shielda 1 e... Não vou ganhar isso não, né? Ah, não, não vou. O Repairio shielda 1 e ele dá farm da Uno de Alga. É assim que funciona esse match. E infelizmente, eu não consegui fazer isso porque fiquei com escudo de desvantagem. Peguei esse assininho e te mantive. Já sei que parte dessa. E aí, o cara deu insta assim. Eu falei, cara, será que esse cara tem um wild charge? Nunca tem. É jogo duro. Matei no peito. Eu pensei que era um louco que me tinha dado close combat do nada. E... Sei lá, não tinha entendido muito bem. Matei no peito e morri. Mas tudo bem, vou de Ganga. Ele já tá debuffado. Vou estudar aí. E vou ficar com muita energia nesse jogo. Muita energia. Eu tô com desvantagem de escudos, né? Não tá legal essa partida, né? Desvantagem de escudos, desvantagem de Pokémon. Mas tudo bem que eu vou matar ele já com Shadow Clock. Não dá dano nenhum. Ele deixou matar. Vamos ver o que ele vai vir. O cara veio de Luger. Eu falei, o quê? Luger no Gengar? E aí, já dei o bola sombrinha na cara dele. Porque Luger, né? Dois escudos. Será que ele vai estudar? Tio Dor. Três. Ó. Quatro. Cinco. Peguei já o... O ataque do céu no Repair, que é resistido. Deixei energia pra cara lá no Gengar. Então, ele já tá com pouca energia. E o cara veio de Gealga. E é um match que eu acabei de explicar pra vocês. Na igualdade, o Repair, ele farma o Dialga, estudando uma vez o Cabeça de Ferro. O Dialga morre quando o Dialga chega no segundo Cabeça de Ferro. Exatamente no tempo que ele chega no segundo, o Dialga morre. Ó. E agora, eu tô com dois Demônios Dois de Pedra. Então, toma uma, Luger. Toma, Luger. Toma. Ou o Shield, né? Luger Shieldou. Trau. Toma o segundo. Não passou nenhum rápido da Luger. A Luger tá em zero a contagem de golpes dela. E é cinco pro... 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 Então, ó. Um. Dois. Aí eu dei bola sombria só pra ver como é que eu tava tranquilo na contagem. Tava bem tranquilo. Essa partida tava na minha cabeça. E Vral na Luger. Cara que fez rádio de Zacian, de Luger e de Dialga. Perdeu com o cara que fez o time um dia. Mewtwo, né? E aí eu falei, mano, aquele cara era o único louco que não shieldava Mewtwo. Esse vai shieldar. Dei o Aquatail. Ele shieldou. Falei, opa, beleza. E aí eu falei, ah, tá. Não vou shieldar nada. Já tô satisfeito com essa vantagem de escudos, né? Como já expliquei. E eu vou agora pra mastigada, né? Não, fui dar o Aquatail mesmo insta pra tirar um pouquinho de vida. E ele já deu insta no Mewtwo, o que me deixou muito tranquilo. Porque eu sei que agora ele tá com um pouquinho de energia. Então eu posso servir de Ganga. Eu vou shieldar um e vou dar um farmdown muito agressivo com esse Ganga. Muito agressivo. Ó, não vai dar, ó. Quatro, cinco. Ó lá. Me dá pra suma rápido, meu. Então eu shieldo um e eu saio com muita energia. Muita energia. E escudos iguais. Ó lá. Quase um bola sombria e meio, mano. Vamos ver o que ele vai responder. Dialga, bola sombria do Dialga. E já sabe. Botei bola sombria e depois eu já venho pro Repério. Trau. E aí o cara respondeu, era Zacian. Aí, olha o meu erro aqui nessa partida. Eu dei o Demônio 2 de Pedra, mas eu fiquei na dúvida. Eu acho que o Terremoto tira mais, né? Eu também não tenho certeza. Mas tudo bem. Não lembro o dano desses ataques que eu não uso. E aí, já tô satisfeito com isso. Eu já tirei muito dano do Dialga. Eu não preciso shieldar nada aí. Não posso deixar ele me matar. Na verdade, não matou, infelizmente. E aí, a gente acabou se matando ao mesmo tempo. E eu venho de Genga. E aí eu tenho esse Dialga. E cara, olha o que eu fiz. Eu fiquei enrolando, enrolando pra dar o Bola Sombria. Shieldei aí o ataque. Tava muito tranquilo já. Cara, se o Giratina tirar mais da metade do Dialga, imagina o Genga que tem mais ataque. E aí, calmamente, eu fui pro segundo Bola Sombria e dou uma porrada nesse Dialga aí. Porradão. O Genga cheio de energia, dando trabalho pros Pokémon. Mais um cara. Esse cara tava com o quê? Dialga. Mewtwo, Dialga, Zacion. Aí, gastou uma graninha pra fazer esse time, né? E eu, três Pokémonzinhos aí, sem lendário. E aí, fechei esse set com 4x1. Maravilhoso, mano. Gostei demais de jogar desse time. O que era uma brincadeira. Acabou sendo algo muito útil. Espero ter ajudado a mostrar pra vocês. E dá pra usar um timezinho sem lendário. Logicamente, você não vai pegar Legend com esse time. Não vai. Legend não vai. Mas, com certeza, se você tá procurando um time acessível, é porque você deve estar... Normalmente, um pouco baixo. Então, espero que esse time tenha dado uma ideia pra vocês de como pode jogar sem lendário. Se você gostou desse vídeo, só clicar aqui embaixo pra se inscrever. E vão ter outros dois aqui do lado pra vocês assistirem. É isso. Valeu. Muito obrigado. E até a próxima.